Foi só o tio Roger sair da prisão pra um monte de coisa estranha acontecer na vida do meu pai. É a puta completa da casa do morro. Tá tudo aqui. Invasão, espionagem, roubo. Levaram o Pinocchio, que era do meu pai. Acho melhor ele se cuidar. Loop for Tech. Falem bem ou falem mal, eu quero todo mundo falando da Loop for Tech.